E aí, bem-vindo a mais um vídeo História das Antigas, essa série de vídeos que eu vou contando fatos do passado, dividindo aqui com você. Então, se você quer saber alguma história, deixa aqui nos comentários, já me pede, aproveita, assina o canal, ring the bell, aperta o sininho e vamos lá. Uma das histórias mais requisitadas é a tal história Kiko me conta o que aconteceu com o setlist no Rock in Rio. Então tá, esse vídeo aqui é pra te contar o que aconteceu, que história é essa do setlist no Rock in Rio de 2011, beleza? E você que gosta do meu, minha forma objetiva de contar as histórias, você que já assistiu os outros histórias das antigas, tava pensando o seguinte, eu já tenho curso de guitarra, eu tenho uma assinatura Guitar Evolution, que tem várias aulas lá, Guitar Hacks, ensino a tocar riffs, ensino a treinar, Music Business, tenho uma série de cursos. Eu tava pensando, sugestão de alguém aí nos comentários, fazer um curso de oratória e objetividade, o que vocês acham? Eu achei que foi uma grande ideia. Eu tava pensando o seguinte, posso ter como bônus no curso, entrevistas com Jair, dicas da Dilma e mais ainda, em negociação já, dicas da Vanusa, também pra objetividade e oratória. Mas vamos lá, vou falar na Dilma, vou falar na Dilma, porque eu acho que ela deve tá aí, deve tá com tempo pra fazer alguma coisa, fazer um esqueminha, fazer um curso de oratória e tal. Eu tava lembrando de uma história, já vou contar o negócio do Rock in Rio, fica tranquilo aí, senta aí, relaxa, bota duas vezes aí pra assistir mais rápido, se for o caso. É o seguinte, eu tava num evento em São Francisco, da Start See, então tava lá, uma série de palestras, tava em inglês, e aí eu tenho um problema de atenção, né? Então é o seguinte, aí tava uma mulher, não parava de falar, ela não parava de falar, tava os caras dando a palestra lá, tal, em inglês, e a mulher, logo atrás de mim ali, tava no fundão, né? Turma do fundão, e ela tava ali falando, não parava de falar. Eu tava, tipo, tava meio com os nervos ali, tipo, vou mandar essa mulher parar, tipo, mandar expulsar a mulher. Aí eu olhei pra trás, ela tava com o microfoninho, ela era a tradutora simultânea lá do evento. Então tudo que falavam lá na frente, ela falava em português, pra quem tava de fone, pra entender o que tava sendo falado em português. Aí, tipo, eu fiquei, aí já mudou, né? Eu fiquei super interessado no que ela tava fazendo e falando, porque eu acho muito louco essa tradução simultânea, né? E eu fui conversar com ela, você acredita que ela era, ela é ou era, sei lá, a tradutora oficial da Dilma? E ela falou que foi, foi difícil. Eu, inclusive, eu acho que ela tem que pegar uma aposentadoria com uns 45 anos de idade. E é insalubre, né? Imagina só, você traduzindo simultaneamente, tentando entender, antecipando o raciocínio pra poder traduzir, né, a Dilma. Nossa senhora. Bom, beleza. Vamos voltar à história do Rock in Rio. É, não, pensando bem, tem um negócio que aí chama, tem um negócio que chama Cliff Hang. Pensando bem, tem outra história do Rock in Rio também que eu queria contar. Eu vou contar essa outra história do Rock in Rio. Você vai ficar, você vai me mandar pra casa da carelha. Mas, vou contar outra do Rock in Rio, vou fazer um Cliff Hang. Sabe o que que é Cliff Hang? É, enrolação. Cena dos próximos capítulos. Assim você assiste esse vídeo e já assiste o próximo também que eu vou fazer, contando a história do set list. Porque tem outra história do Rock in Rio que eu acho legal. Eu tava pensando também em contar essa história junto, as duas, mas eu acho que eu vou dividir aqui, já tá no improviso. Vou dividir, vou contar só essa aqui. Foi o seguinte, Rock in Rio 2011, porque assim, tava falando da tarde, negócio de Finlândia, nos outros vídeos, né? Se você não assistiu, vai lá, assiste lá, já tem vários vídeos aqui de histórias das antigas. E aí, no Rock in Rio é o seguinte, não sei que hora a gente tocou lá, 5 da tarde, 6 da tarde. Aí você chega cedo lá. Você tá achando que chega o quê? Meia hora antes, Rockstar? Nada disso. Chega lá meio dia, porque você tem que ver o equipamento, sei lá, vai, sei lá, chega cedo. Bom, não sei se fica lá enrolando lá, mas é legal, porque você encontra com as outras bandas, vê todo o esquema do Rock in Rio, é legal. E aí você tem um almoço lá, o catering, né? Então tinha um almoço a 1 hora da tarde, a gente chegou um pouco antes, já ia almoçar lá no catering e tal. O que é catering? Você tá me perguntando, né? Você deve tá aí me perguntando, o que é catering? O que é isso? Catering também, é que nem o cliffhanger. É bandejão. Bandejão. O cara te dá uma bandeja com prato, você vai lá pegar comida. Geralmente em festival o cara te dá um ticket. Então, tipo um ticketzinho, o cara te dá a bandeja, você vai lá e come por esse ticket. Se você perdeu o ticket, dançou, não come nada. Então, beleza. Aí a gente tava lá. Eu tava com a Thalia, que ia fazer a participação no show, e o marido da Thalia. Da Thalia. Thalia não. Da Thalia. Aliás, quem viu o vídeo anterior, vou botar aqui o vídeo anterior. Quando eu joguei a Maria, né? A história de jogar Maria. Aparece um cara no palco que a galera falou, pô, o Ronaldinho tava no palco. Tipo, o Ronaldinho era o marido da Thalia. É que o cara é argentino, então o cara tem aqueles cabelos assim, meio de jogador de futebol argentino, entendeu? Que bota aquela faixinha e tal, uma coisa meio casa grande, casão, entendeu? E aí era ele. Era o Kabuli, o marido da Thalia. Kabuli. Não é Tabuli. Tabuli já é culinária árabe. E também não é Kabuki, que também é coisa do teatro lá, japonês. Kabuli. Marido da Thalia. O cara do cabelo lá que aparece no outro vídeo. Então tava o Kabuli, a Thalia e eu. Eu tava ali, né? Cicerone ali. Aí tava na hora do... Você sabe o que é Cicerone também, né? Tava uma hora da tarde, vamos almoçar. Então a gente foi no catering lá no bandejão. E chegou lá, tinha uma cordinha. Tava, né? Travada a entrada, com uma cordinha assim. Almoço há uma hora. A gente olhou, já era umas cinco. Já tinha passado um pouquinho. Aí eu falei, né? Pô. Porque é o seguinte, o horário no Rio de Janeiro, ele não é o mesmo horário em outros lugares. O minuto, ele não tem o mesmo 60 segundos. Não sei o que acontece no Rio de Janeiro. Mas já era tipo um e cinco e tava com o negócio fechado. A gente entrou mesmo assim. Quando a gente entrou naquele bandejãozão ali, grande, tava toda comida pronta ali, bonito e tal, né? O bifezão ali. E tinham dois caras já sentados esperando. Esses dois caras, eles nitidamente eram gringos, porque os caras tinham três metros de altura e os caras estavam todos com um radinho, tipo Batman, com aqueles cintos cheios de coisas. Caras que cuidam da luz, geralmente, estão cheios daqueles apetrechos ali na cintura e tal. Então, aqueles dois caras ali. Aí a gente foi pegar a comida, veio o carioca ali, tava tomando conta, falou, não, não pode pegar ainda não. A gente falou, pô, já é uma hora aqui, já tá hora de comer, não, não, então ainda não tá, tal. Aí a gente respeitou, sentou na mesa pra, porque também tinha um tempo pra caramba. Mas os dois caras ali, os gringos, os caras foram lá pegar comida. E aí chegou o carinha lá pra falar, não, não pode pegar. O alemão pegou mesmo assim. Falou, né? Como assim? O carinha que tava cuidando da comida ali, aqueles caras com as toquinhas, redinhas assim, sabe? Tipo Alberto Roberto. Você sabe quem foi Alberto Roberto, né? Roberto. Se você não sabe, pelo amor de Deus, né? Vai pesquisar. Chico Onísio. Aí o cara pegou a comida, o alemão lá, né? Depois eu vi que era alemão, o cara começou a falar em alemão, os caras não falavam nada. Pegou mesmo assim e foi sentar na mesa. Os dois caras lá foram pra começar a comer. Nesse meio tempo, o carinha da toquinha foi lá dentro da cozinha e chamou, tipo uns 10 caras, 10, 15 caras. Veio toda a cozinha, tipo os caras carioca forte, né? Aqueles carioca forte, né? Bronzeado, músculos. E os caras, aqueles caras ficam ali no arpoador, ali só fazendo barro o dia inteiro. E apareceu os caras e os caras, e aí, coé, meu irmão, coé, gringo aqui, aqui é Rio de Janeiro, não sei o que. E os caras começaram a chamar os caras pro pau. Exatamente, os dois alemães gigantes ali. Já fizeram aquela posição ali de capoeira, o outro meio jiu-jitsu. Já todo mundo se armou, os alemães ficaram meio assim, começou um, tipo um, chega pra lá, chega pra cá. E aí os alemães viram que eu perdi a briga, porque tinha uns 10 caras de toquinha, de avental branco. Mas os caras fortes. Aí, o alemão não fez, não, cinematográfico. Tipo, não tô aumentando. Não aumento, não aumento e nem invento. O alemão pegou a mesa que tava com os pratos e jogou pra cima. Voou prato, voou comida em cima dos caras, porque eles viam que eles iam apanhada dos cariocas ali. E tudo porque era pra começar uma o almoço e já era uma ideia se os alemães ficam trabalhar, meu. Os caras estavam ali montando o esquema todo do Rock in Rio. Aliás, se você perceber, a luz do Rock in Rio é infalível. Por quê? Porque é uma empresa alemã, que pra eles faz diferença 10 minutos na hora do almoço. Aí, a gente só ali, né, assistindo o negócio vazio, só a gente. Eu, o Kabuli e a Taria assistindo a cena cinematográfica do cara jogando a mesa com os pratos de comida, voando em cima da cariocada. Aí, meu irmão, isso aqui é Rio de Janeiro, a gente manda te pegar, não sei o que. Os caras ameaçando assim, né. Aí, aqui é favela, não sei o que. Tipo, nessa... É, isso mesmo. Aqui é favela, aqui é Rio, meu irmão, qual é, os gringos, não sei o que. Aí, os caras foram embora. Aí, depois daquela confusão, os caras tiveram que limpar o negócio, foi a Taria lá, a gente comeu no bandejão, tudo certo. Esse foi o dia do Rock in Rio. Tá o dia do setlist também, né, mas começou aí, depois eu vou contar o resto, porque tem mais cores desse dia, assim. Esse dia é fantástico. Agora, pra você que é carioca, você que é carioca, você tá achando que eu tô falando mal dos cariocas. Eu sou, eu nasci no Rio de Janeiro. Aliás, eu, aliás, eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci no Rio, porque lá no Rio não se nasce, ele se nasce. E eu, ó, nasci no Rio de Janeiro, ali em Santa Tereza, que beleza. Santa Tereza, ali no Largo dos Guimarães, entendeu? Então, assim, deixa seus comentários, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, deixa também o seu like, aperta aí, e é isso. Assina o canal, e, meu, meu sotaque de carioca é triste, mas eu tenho como provar, meu RG tá escrito lá, nascido no Rio de Janeiro RJ. Grande abraço, espero que tenha gostado dessa história, foi boa, vai. Essa história foi... você tinha que estar lá no dia. Tinha que estar lá pra ver a mesa voando, o prato voando, plena 1 hora e 10 minutos da tarde no Rock in Rio em 2011. É isso aí, um grande abraço. Fui. 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 Obrigado.